Tu se machuca Tu se machuca na bala E na bala se revela Tu que é os cria do morro Fica tuca, tu teca De rolê na favela Aquela naveira amarela Se envolviu com o meu É furada na certa E vai na tcheca, 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 tcheca dela Vai na tcheca, 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 tcheca dela Vai na tcheca, 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 tcheca dela Se envolviu com a rica É furada na certa Se envolviu com a rica É furada na certa E vai na tcheca, 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 tcheca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.